Detalhe desse final de semana, foi um caso marcante, uma tragédia que marcou a nossa vida. Nós que fazemos parte desse mundo equestre, a cada final de semana nos encontramos, reencontramos alguns vaqueiros, outros estão noutras vaquejadas, mas a gente está sempre reencontrando os amigos. E nesse final de semana a gente esteve em Açul e vimos pela última vez Hélio Júnior e o Vaguinho, o famoso popó amigo nosso, bastante conhecido na cidade do Açul, todos os dois eram vaqueiros e que deixaram esse torrão, deixaram esse solo, partiram para outra dimensão. Todos são sabedores, acredito, de um acidente trágico que aconteceu envolvendo esses dois jovens. Eles vinham na caminhoneta do Hélio Júnior, saindo de uma festa em Açul e ia para a Ipango Açul, onde tem o terreno lá do Hélio Júnior. E através de um cochilo eles perderam a vida, bateram de fronte a um ônibus e acabou com a vida desses dois homens, desses dois vaqueiros, deixando a gente deveras triste. A vaquejada foi marcada por essa tristeza também. Alguns dizem que ela poderia dar ali pelo menos 600 inscrições, teve uma quebra por causa disso, o pessoal com a tristeza, mas a vaquejada do Açul já estava marcada, os vaqueiros já estavam lá e a vaquejada aconteceu. Não ofuscou o brilho porque a gente sabe que esses dois homens queriam bem da vaquejada de Açul, com certeza, inclusive a inscrição do Hélio Júnior já estava reservada, ia correr na inscrição 18 e isso aconteceu no dia 18. O mundo da vaquejada entristeceu, o mundo da vaquejada parou para reverenciar esses dois homens, esses dois heróis da vaquejada. A cidade de Itajá ficou pequena para prestar a última homenagem a esses dois homens que fizeram da vaquejada a sua vida. E a gente lá presente, conferindo tudo, mostrando e trazendo todos os detalhes para você, com muito pesar, no qual a gente manda a nossa solidariedade para toda a família, tanto a do vaguinho Popó, quanto a do nosso amigo Hélio Júnior, a pessoa do Hélio Santiago e o Júnior, o Júnior Santiago, que é juiz de vaquejada, que estava lá julgando a vaquejada, muito triste, mas deu para fazer o trabalho. E assim aconteceu, a gente mostra para você. Quinta-feira que vem a gente volta. A goiá, não vem mais, não vem mais, a goiá, tão dolente, a cantar. Tengo lento, 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 t Nunca mais, nunca mais ouvirá o seu cantar, seu cantar. Não só Hélio Júnior, com ele também estava Vaguinho, o famoso Popó. Que também era vaqueiro e amigo da gente. Que nesse momento a vaqueirama da região inteira, dos estados inteiros, está presente aqui com a gente. Se despedindo desses dois heróis da vaquejada. Muita tristeza, a gente não esperava isso de forma alguma. Um cara amigo, você anda e não vê nenhuma queixa de Hélio Júnior. Só amizade, toda vaquejada que ele estava, era odiado de amigos. E hoje não está sendo diferente, está mostrando aí o quanto de amigos que ele tinha. E onde ele estiver, com certeza, ele está muito feliz. Porque ele cultivou amizade e está sendo muito difícil para a gente. Não é fácil a gente que vive nessa vida, né? De vaquejar na vaquejada, saber o sobrinho que eu tinha, que todos amavam, gostavam. E que não é fácil. Mas isso a gente tem que procurar ter a tranquilidade e procurar viver, certo? E agradecer muito a Deus por ele ter feito só o bem, certo? Em todos os momentos dele. É, mas é aquilo que a gente não espera, né? Estava para ir para Seramirim e a gente, por mim, ele achou bem ficar aqui na nossa cidade, a sua, né? Nós moramos aqui em Itajá. É uma família que todos gostam, é a família que está vindo, meu pai. E com isso, eu só tenho a agradecer a todos os amigos que vieram prestigiar esse momento. Muito difícil, mas a gente tem que ter força, coragem para superar todos os momentos difíceis da nossa vida. É uma perca, é irreparável. Um menino que a gente só tem que elogiar ele, uma família que só vem para o bem. Eu não tenho nem muita palavra para dizer agora o que a gente sente. Eu acho que é uma perca irreparável. É difícil demais. Dois companheiros? Dois companheiros em seguida, nós perdemos agora. Dois amigos, realmente, é até difícil de falar. Nós perdemos um amigo, um irmão, um bom vaqueiro, um cara extraordinário. Hélio Júnior era um cara amigo de todos, o pai amigo dele e amigo nosso. Então, essa é a hora mais difícil para a família de Hélio Júnior, para a família de Hélio Santiago e para os amigos de Hélio que estão aqui presentes e que não puderam vir. Então, essa é a hora mais difícil que nós temos. É a surpresa para todos nós, perder um amigo como o Hélio Júnior. Ninguém nunca está preparado. Ninguém está preparado. Quando a pessoa está doente e morre, a gente sabe que a pessoa estava mal. Mas ele vivo inteiro, como estava lá na festa de São João, e saiu, houve esse acidente com ele e, felizmente, chegou a falecer. E só que nós temos que lamentar e rezar por ele. Numa tarde bem tristóia, gado mude sem parar, só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar, não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. Tengo lento, 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 tengo lento. É, obrigado, oi! Bom vaqueiro nordestino, bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tustão, morre sem deixar tustão, O seu nome é esquecido nas quebradas do serpão Nunca mais ouvirá seu cantar Vem pra ser campeão Vem, Vaguinho, chega Aí o Vaguinho que vem da pista, auxiliado pelo Júnior Vem o descendo e cá vem para o boi da sua vez Se apresenta, já vai autorizar tudo certo Vem da pista Autorizou, foi empatio, desceu, viajou, vai na garota Ele que passa, volta, vai no carro do Boi, viajando, vai pra faixa Desce, aperta, solta a potência na mão E agora, pra convidando o Júnior Eu quero passar aqui a voz ao Jornalil do Lobo Zé Com você, Vó Ô, saudade Hélio Júnior para a pista, representação O Simão de Moldavizade do Brasil Vagueiro da pista, apaixonado pela vida Se apresenta ao lado do Papão Auxiliado pelos seus amigos Se apresenta aí Vem seu boi, vai pra faixa Vai descer, Hélio Júnior Representação de Cajé Vai comer, pesquisa e faz Hélio Júnior e Papão Aze Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL